Mãe, eu te amo. Mãe, meu coração está cheio de amor, gratidão e flores para te entregar, as mais belas, coloridas e perfumadas. Sei que tudo o que fizerte agora será muito pouco para pagar-te pelo muito que já fizeste e ainda fazes por mim. Tu não me deixas desistir de nenhum dos meus desafios. E fazendo dos meus sonhos também os teus, estás presente em cada momento de minha vida, sempre determinada a me ajudar na conquista de todos eles. Quantas vezes tu renuncias à própria vida para que a minha tenha seguimento? E percebo que a tua felicidade só voa alto quando tens a certeza de que a minha não está atolada em algum lamaçal. Mãe, eu queria, neste instante, ser o maior poeta ou poetisa de quem já se ouviu falar e que dominasse a arte da escrita como ninguém, a fim de escrever-te a mais linda mensagem já lida sobre esta terra. Porém, ainda assim, meu texto seria cheio de lacunas e falhas, porque, mesmo que minhas palavras fossem líricas e tocantes, seriam insuficientes e eu não conseguiria descrever-te, nem falar-te o que significas para mim da maneira que tu mereces. És a essência do amor, o perfume da flor, estrela que ilumina as minhas noites e sol que faz alegres e radiantes todos os meus dias. És o colo que me acalenta, aquece e conforta, que me descansa alma, mente e coração. Tuas mãos, calejadas ou não, são as mais macias e carinhosas do mundo. Afinada ou não, tens a voz mais perfeita e maravilhosa que já ouvi. Pois quando cantavas as mais lindas canções de Ninar e ainda cantas pela casa, todo o sentimento que me preenche e inspira-me a viver vem da melodia e da harmonia que brotam de teu puro, sincero e honesto coração. Quero hoje, neste dia tão especial, dizer-te que não consegui compor uma poesia bonita para recitar-te, nem uma canção para homenagear-te da forma que tu mereces. Contudo, gostaria de, aqui, nestas singelas linhas, manifestar-te meu grande amor e falar-te que tu és a mulher mais especial que conheço, enfim, a melhor e mais forte mãe do mundo. Farei de tudo, minha mãezinha, para que a felicidade faça parte de todos os teus dias e que tua vida seja um jardim cada vez mais florido, cuidado e regado por todos os que te amam e te tem como o ser mais esplêndido e a criatura mais excepcional deste planeta. Tenho medo de não saber cuidar-te e amar-te como amaste e cuidaste de mim, porém, uma coisa te digo, peço ao Senhor a todo momento que alongues a tua existência entre nós e que por esta estrada chamada vida possamos caminhar juntos por muitos e muitos anos, dirigidos e guiados por Deus. E que teu amor de mãe continue crescendo e florescendo nos corações de toda a nossa amada família, a família que criaste e alicerçaste na honestidade com teu esforço, fé e sabedoria. Mãe, a ti devo a minha gratidão e cultives mais uma vez essa pequena, mas ao mesmo tempo grande frase que te direi agora. Mamãe, eu te amo, pois tu és a melhor, a mãe mais especial deste mundo. Tchau, 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 tchau Amém.